A BNASCHE NO BOMPOP Relação entre nós, não tinha medida Fusão de nós dois, mudou minha vida E tu queres que eu esqueça, não vou conseguir não Tu queres que eu entenda, não vai ser fácil não Eu tive que aguentar, aceito a decisão Até hoje não senti, e vi dessa sensação Oh baby Quero desmar, eu sinto falta do teu carinho Quero desmar, preciso de ti pra não estar sozinho Quero desmar, eu sinto falta do teu carinho Quero desmar